Fala meus amigos aqui do meu canal, Rodrigo Lander Vlog aqui mais uma vez aqui na área Vou soltar hoje um vídeo aqui especial pra vocês, beleza? É um vídeo de tristeza e um vídeo de alegria ao mesmo tempo, né? Todos sabem que a gente tem um canal aí, como é o canal da nossa Landoca A querida Landoca de todo o Brasil Mas, infelizmente, a nossa moto ela está à venda Está à venda, com muita tristeza, né? A gente vai migrar pra outro estado e nós vamos ter outros projetos no canal com outras motos, beleza? E a moto está à venda Quem quiser comprar a nossa Landoca, ela está aqui na cidade de Iguatu, Ceará Beleza? Quem quiser fazer uma proposta, ela está aqui na loja do Bezar Deixa eu ver se eu pego aqui Vamos lá A loja do Bezar, beleza? E quem quiser, ela se encontra aqui pra venda, beleza? Entre em contato com eles, procure saber O valor de venda aqui, beleza? Quem aqui, através do nosso canal, do nosso canal, quiser comprar particular também direto comigo Pode entrar em contato comigo, beleza? Manda uma mensagem aqui no canal, deixa uma mensagem, a gente vai conversar, beleza? Se você não é do estado e deseja vir comprar ela aqui Entre em contato com a gente, tá? A gente vê aí alguma coisa aí do combustível, beleza? E a Lander mais equipada do Brasil está à venda Vou dar um visor aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada aqui na Landoca, beleza? Quem quiser, todo mundo sabe que acompanha o nosso canal Que a moto é super cuidada Revisões em concessionária A moto é extra Pneu novo Tudo, 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 tudo Ela tem um pouco mais de 11 mil, quase 12 mil reais em acessórios, beleza? Tem colocado banco, bolha, protetores Protetor de todo jeito a moto tem A moto parece um robozão Quem acompanha o nosso canal sabe, beleza? Vou dar um visor nela aqui rapidinho pra vocês Entre em contato com a gente Pelo nosso canal Vou deixar o meu telefone aqui também, beleza? Quem quiser entrar em contato comigo Entre em contato comigo Fala com a gente Que a gente vai disponibilizar essa maravilha aqui Que é essa Lander aqui A única do Brasil Nesse modelo ela tá assim, beleza? Então, pra você que conhece o canal Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho pra receber os nossos vídeos As nossas notificações Pra não perder nenhum vídeo E vem projeto novo aí no canal, beleza? Tamo junto Fica com as imagens da motoca Fala pessoal Está aqui a motoca Deixa eu pegar aqui a placa aqui Quem é de Iguatu Está aqui na loja do Bezar Bezar Multi Beleza? Além das minhas Da minha moto, né? Eles tem também outras motos Mas a Lander é essa Preço maravilhoso Hoje, né? As motoca aumentou muito de preço Se você for comprar uma Lander hoje Na loja Você vai receber ela lisa Sem nada O investimento inicial aí Que você vai gastar Com apenas alguns protetores aí Você vai gastar Em torno de 3, 4 mil reais Beleza? Inicial Só algumas coisas Que você compra E tira da loja Você tem que fazer Você já vai gastar isso daí Beleza? É... Ela é 2021 2021 Tá? E... Pneu novo Bolha da XT É... Já tem pisca em LED Beleza? Eu coloquei nela Tem os protetores de punho Retrovisores da BMW F800 Já falei bolha da XT Protetor de farol Fora todo esse design Pintura Protetor de disco Beleza? Protetor de disco Protetor de carenagem Alforge pra viagem Baú Encoxa pra coxa Esse banco aqui Maravilhoso Comfort Que foi feito pra ela Beleza? Nós temos aqui A... Garupinha da Jive Nós temos Dois faróis auxiliares Que eu vou já ligar aqui Pra vocês verem Beleza? LED do painel Foi trocado Manete esportivo Troquei aqui também As manopla Coloquei também O pisca Alerta na moto Que a moto não tem Alguns adesivos Daí a mala resinada Coisa mais linda Ela também vai com a caixinha De som Tá? Deixando bem claro Gosto de falar aqui É uma JBL Wind 2 Ela tá em ótimo estado Porém Ela é a prova d'água e tudo Porém Ela está No conserto Porque queimou uma pecinha pequenininha Que é a pecinha da saída de som Beleza? Mas ela também vai com ela Beleza? Tem esse suporte para GPS Foi colocado O LED já falei Foi trocado Por um LED azul Beleza? Blackout Os conectores aqui Tem também Aqui ó Se você quiser Levar o seu celular Aqui ó Com o GPS ligado Beleza? Tem também Ele já vem com carregador Com a tomada USB Para você carregar Beleza? Nós temos também O protetor Né? Eu chamo radiador Mas não radiador Porque a Lander tem um radiador Do resfriamento aí De óleo da moto Beleza? Temos alguns adesivos resinados Do motor Protetor De cárter Protetores Do sistema de freio Da Lander Tá? As rodas foram pintadas Cubo foi pintado Tudo em ótimo estado Sanfona Para proteger Aqui as bengalas Beleza? É Os dois Temos também É Os alforje Né? Que eu já falei Beleza? Tem aí O protetor e afastador De alforje Cara Esse banco aqui É impecável Que banco Viu? Que banco Que banco Que banco É A gente vai ter também Em especial Ela foi trocada Lâmpada É Da luz de placa Beleza? É Então pessoal A moto tá impecável Pneu dianteiro 9090 Em estado Em estado Em estado ainda De zero Pneu traseiro 130 Na traseira Também Muito bons pneus Ainda Reforço de quadro Que vai embaixo Do quadro Que é o reforço De chassis Que faz O passagem O passagem Que vai atrás Ele não está Instalado Mas tá Na loja Beleza? Tá na loja Separado Quem comprar Vai levar Todos os equipamentos Da moto Vai levar Tudo certinho Beleza? Ela só tem Alguns detalhezinhos Tem um aqui Que encostou Na parede Beleza? Mas aqui Só Um sprayzinho Preto Resolve Detalhezinho É que É bom falar Pra quando A pessoa For comprar Aqui foi Uma aplicação De Verniz Que eu fiz Eu não quis Envelopar Tem vídeo Lá no canal Aí começou Quebrar aqui Certo? No parafuso Porque Apertou demais O parafuso Na hora Da revisão Aí veio soltando Eu tava esperando Ternato soltar Tudo pra fazer Ou outra aplicação De verniz Ou colocar O adesivo Transparente Por cima Pra proteger A carenagem Que vai dar Vai realçar O brilho E vai Proteger Os adesivos Que foi colocado Na motoca Beleza? Então Se você Quiser Entre em contato Com a gente Ou se você É daqui de Guatu Vem aqui no Bezar Conversa com eles Eles tem Proposta boa Eles parcelam No cartão Beleza? A moto está Impecável Com apenas 21 mil KMs Beleza? Toda revisada Na concessionária A última revisão Foi feita aqui No Bezar Beleza? Mas Quem acompanha o canal Tem vídeo Das revisões Que a gente faz Chave reserva Manual Moto extra Não tem o que falar Hoje Uma bróis Uma bróis Hoje 160 Está custando 22.500 Numa loja Com mais Alguma coisa a mais Você vai conseguir levar Uma lander Toda equipada Para a sua casa Beleza? E moto extra Pneu 130 Pneu 9090 Ah E tem também O escape Falso Que foi colocado Ele é muito difícil De ser encontrado Porque o vendedor Fabrica poucas unidades Vou estar mostrando Aqui para vocês Beleza? Esse é o escape Falso Ele é idêntico Ao escape Aqui Apenas o protetor O protetor Da 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 Teneré Beleza? Que está aqui em cima Aqui é onde você Abre ele Tira essa tampinha Daqui de cima A imagem não está muito boa Mas dá para vocês Terem uma noção E ele cabe 1 litro e 800 Aqui Beleza? 1 litro E 800 De capacidade Então está aí Parece que tem Dois canos As pessoas Me param na rua Perguntam se é A nova XT Então está aí Quem quiser comprar Está aqui no Bezar Quem quiser comprar Se for de outro estado Quer comprar Nosso canal Deseja comprar Entre em contato Com a gente Que a gente disponibiliza Essa sexta maravilha Do mundo Para vocês Beleza? Então Se inscreve no nosso canal Ative o sininho E um grande abraço Do Rodrigo Lander Vlog Valeu Finalizei ela todinha Pintei os cubos Modifiquei ela Com aquela Lander Que saiu Capitão América